Obrigado por Tua fidelidade, porque o Senhor ouviu a nossa oração hoje. De manhã achávamos que não íamos dar conta do dia, que nada ia dar certo, mas agora podemos ver que o Senhor trabalhou por nós durante todo esse dia. Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, em Ti está a santidade. No Senhor está todo o bem e perfeição que nós precisamos. Guardamos essa noite, Pai, guarda nosso sono. Esconde-nos à sombra das Tuas asas, livra-nos do mal. Nos dá um sono reparador em paz, nos deitamos e pegamos no sono, porque o Senhor nos faz repousar seguros. Boa noite.